Salve povo que batalha! Estou aqui passando só para agradecer os 20.207 votos que nós tivemos numa campanha militante denunciando os problemas da cidade comprometida com a organização popular porque a gente sabe que essa é a única alternativa para a gente ter as reais mudanças na nossa cidade a gente sabe que a gente está num contexto difícil da nossa cidade o Melo ter feito essa expressão de votos também reflete uma despolitização e uma desorganização do nosso povo mas é a importância da gente ter ido para um segundo turno e nesse sentido conseguir cativar, esperançar a nossa população em relação a uma política que de fato transforme as nossas vidas que de fato consiga trazer para a centralidade a luta, a mobilização e a garantia dos nossos direitos, das nossas liberdades e da nossa dignidade então nesse sentido pessoal, só quero agradecer estou muito satisfeita por tudo aquilo que a gente construiu pelas completagens, pelas vidas das comunidades não é pouca coisa fazer mais de 20 mil votos nessa cidade então só agradecer a todo mundo que depositou na urna um voto de esperança e de transformação a gente vai seguir na luta contem conosco, contem com o Coletivo Alicerce 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 com o Coletivo Alicerce